É o seguinte Eu quero ver o amor aqui no meio Eu quero nem saber Eu fui Matando os meus heróis Aos poucos Como se já não tivesse Tem uma missão Eu sou Um bravo pra missão E forte Quando a mão trazendo O meu de uma Salvo, gente, é o que Eu quero ver o amor aqui no meio Eu não sei se eu glaze Porque eu não sou Deve, ora Deve, ora Tô pra casa E te encontra A volume Mas com de narras E lev, ora Pena Segura Em Segura E Segura O que é isso? 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 O que é isso?